O telefone não para e toda vez é a mesma resposta. Máscara está em falta, então está para chegar semana que vem, eu só não sei se vai ter em grande quantidade. Álcool gel também não, acabou tudo ontem. Este espaço na prateleira mostra onde ficavam as máscaras e frascos de álcool em gel nesta loja especializada em produtos hospitalares. Porém, o estoque de quase um mês esgotou em pouco mais de 24 horas. Foi um susto, a gente abriu meio dia na quarta-feira e realmente 90% das pessoas que entraram na quarta-feira à tarde foi à procura de máscaras e álcool gel. E agora quem quiser precisa aguardar na fila durante um bom tempo. Neste caderno estão as pessoas na lista de espera e são vários nomes. Ontem a gente recebeu telefonemas de São Paulo, Campinas, Limeira, Araras, porque realmente em São Paulo e Campinas eu ouvi falar mesmo que já esgotou. Então o pessoal está procurando de toda forma, tentar encontrar. Não estão conseguindo produzir, estão trabalhando 24 horas para tentar ter o produto, mas estão limitando realmente por cliente. Já nesta farmácia ainda restam duas caixas. Porém, já tem dono que fez a reserva e não abre mão de jeito algum. O restante foi embora rapidamente. Olha, infelizmente só tem uma encomenda aí para hoje, agora só semana que vem para a gente poder comprar mais. Aquelas caixas que estão ali, então já tem dono? Já tem dono, já está tudo certinho, entendeu? É só mandar entregar. E o produto de álcool em gel, esse vocês estão conseguindo manter o estoque mais? Consegue, a gente sempre teve bastante para supermercado, porque é uma coisa que está sendo muito consumida antes já, né? Então o pessoal ainda está preparado para isso. Quem procura por precaução e não encontra, se depara no balcão com informações sobre a doença que está na boca do povo. E muita gente realmente tem dúvidas. Neste caso, ficar por dentro é o melhor remédio. A pessoa daqui sai daqui mais calma. Ela acha que realmente, ela procurando ajuda de um farmacêutico, que ela vai, eu tenho orientação que ela precisa. Se ela perguntar para o vizinho, o vizinho já acha que não, que ela está mesmo contaminada. Porque fulano teve, né? Que ela também vai ter. E a grande procura pela comunidade já está trazendo consequências para o setor público. O Ministério da Saúde informou que fez o pedido de 20 milhões de máscaras de proteção, porém as empresas não garantem a entrega tendo em vista a alta procura. Desta forma, o governo estuda aplicar medidas contra as fabricantes que não derem prioridade aos atendimentos públicos e não descarta confiscar as produções. E ficou alerta, não é todo mundo que precisa do produto. Não é todo mundo que precisa sair. Em caso, já que já teve, né? Teve em contato com pessoas que estão com o coronavírus. Então, essa pessoa tem que sair. E pessoas que andam ao redor dela, né? Caso contrário, não. Que convive com ela. Então, é o momento realmente que você acredita que a informação seja o melhor remédio nessa hora? Com certeza. A informação é tudo, né? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL